Parar e perguntar, né? Parar e perguntar É, acho melhor também E nesse aqui, ó Pergunta pro soldadinho É porque a saída ali, ela é direta A Duana aqui, na verdade, não é aqui Ele tava escrito centro de fronteira binacional Ele falou que é daqui 5 quilômetros Vamos retornar aqui De novo, voltando pra estrada Parece que é daqui Aqui na frente A Duana Olha lá, a salida do país Agora é estranho, Nanto Porque ele tem migração e tem a Duana Não sei se é só pra quem tá entrando Pode ser que sim, né? É, deve ser isso E a saída, eles separaram a saída da entrada Plantação de banana Uma das poucas plantações que a gente viu O litoral inteiro E já chegamos no Equador Ih, tô achando que aquela plantação de banana era do Equador O mapa sumiu? Arrrr, que bueno Não temos mapa do Equador? Olha lá, agora de novo, Centro Binacional de Atenção Fronteiriça A gente tá achando que aqui é quem tá saindo Engraçado que você vai fazer a saída do país dentro do outro país Ninguém aqui nos postos Pra informar nada Ah, migração Nossa, do outro lado era bem mais bonito Tá aqui na imigração, na verdade é um prédio só Tanto da saída do Peru quanto da entrada do Equador A gente já fez a saída do carro do Peru Agora a gente vai dar entrada da imigração no Equador Fizemos a nossa entrada no Equador Muito fácil E agora a gente tá indo fazer a entrada do carro Na aduana Nosso carro tá ali O rapaz da fronteira falou que aqui é bem mais seguro Do que no Peru Tomara, né? Acabamos de fazer o permisso pro carro entrar Já vamos agora conhecer o Equador Vamos lá?